Música Fala galera Taducão, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre bem-estar animal Um conceito que muita gente acha que sabe o que é E muita pouca gente sabe realmente o que é Porque hoje em dia no mundo é um assunto muito constante De animais que estão sofrendo pela falta do bem-estar Beleza? Vamos lá então Música O bem-estar animal está associado com qualidade de vida do cão Assim como sua saúde, felicidade e a longevidade dele Barry Hoodies conceituou o bem-estar animal como sendo Um estado de completa saúde física e mental Em que o animal está em paz com o ambiente que o rodeia Ela também conceituou as cinco liberdades dos animais Já nada mais é um cão livre de fome e sede Livre de desconforto O animal também não pode estar sentindo dores, lesões e nem doenças Ele não pode sentir medo nem aflições E muito menos parar de expressar seus comportamentos naturais Mas e aí? A pergunta que não quer calar é Como alcançar o bem-estar animal? Bom, hoje existem vários e vários mitos e verdades sobre o bem-estar animal Porém é muito importante realçar que cada animal exibe um comportamento diferente Porém existem alguns estímulos que você pode dar para o seu cão Que façam com que ele se sinta muito melhor E esses estímulos são Fazer com que o seu animal trabalhe os sentidos naturais dele Que são farejar, escutar, correr e brincar Todos eles causam uma sensação positiva no animal Eles podem ser chamados também de elementos de enriquecimento Sem se esquecer também dos quatro instintos básicos dos cães Que são eles comportamentos maternos e paternos Caçar, se acasalar e fugir Uma dúvida muito constante é Mas e aí? O adestramento não atrapalha no bem-estar animal? Não, muito pelo contrário O adestramento serve para você ensinar para o cão Com o adestramento você ensina para o seu animal Os comportamentos que ele poderá realizar E suprime os que ele não poderá realizar Mantendo o equilíbrio do animal O adestramento serve para o melhor entendimento seu Para com o seu cão e vice-versa E isso alivia o estresse de ambas as partes E é isso aí galera Procure sempre chegar ao mais perto do bem-estar do seu cão Espero que esse vídeo tenha ajudado você A entender um pouquinho mais sobre o assunto Muito obrigado por assistir mais esse vídeo Até a próxima semana e é isso aí Valeu galera, tchau tchau